Fórum Nacional Editorial, Halao e Aposto Administrativo, Balibó, Município Bobonaro, e a âmbito lançamento do Ouro Nacional Liberdade de Imprensa Timor-Leste. Diretor Executivo, Conselho de Imprensa, Rigoberto Monteiro Hatete, Fórum Nacional Editorial, Halao, onde foi no Conselho de Imprensa no Governo, onde a sua o desafio e o processo de desenvolvimento nacional. Fórum Nacional Editorial, Halao e Aposto a Halao, Fórum Editorial da Luma, cada fulano e todo ano da luta. Cada dia está planejando o Fórum Nacional, Halao e Aposto a Halao, Halao, Halao e Aposto a Halao, Halao e Aposto a Halao, A sua hora tem desafio, nós saímos, mas estamos retornando durante o serviço. E é o processo de desenvolvimento nacional. Se a gente está fazendo o lançamento da primeira pedra para o Monumento da Liberdade. Parte ainda desse conceito para a cidade da liberdade. Mesmo a gente tem a advocacia, a gente tem a conta que a gente está lançando. A gente está lançando o público à advocacia para a boa trua. A gente está fazendo o 16 de outubro, a gente está fazendo o nacional para a liberdade de imprensa. No mesmo tempo, a gente agradece que o Estado reconhece a gente a contribuição. A gente está fazendo o 1 de julho de 2022, o Parlamento substitui. A gente está fazendo o 16 de outubro, a gente está fazendo o nacional para a liberdade de imprensa. E está atingindo a advocacia e dança. A gente agradece que a gente está fazendo o nosso assunto e dança. Secretário de Estado de Comunicação Social, Merecio Juvenal dos Reis, a cara até tem, mídia no dar pilar importante para o processo de democratização saudável e a Timor-Leste. A mídia e o papel importante, a gente tem que considerar, tem que ter espaço. A gente tem que ter democracia e a gente tem que ter saudável. Para eles, eu sempre falo no meu favor, eu li o fórum, e não estamos sabendo, vou tirar o seu trabalho. A gente contribui o que eles estão fazendo. Pois isso desenvolve o pensamento crítico. Essa é um fundamento bacanares, jornalista, mídia. O pensamento crítico tem uma perspectiva, não é um fundamento importante para o serviço media que contribuiu para o Brasil e desenvolveu uma democracia saudável e deseja ser autor da civilização, que trabalham em mãos em um mundo e eles têm um amor. O Fórum Nacional Editorial Né, o que diretamente o secretário de Estado de Comunicação Social, notaca o presidente do Conselho e Imprensa. Trota Zahavana, José Oliveira, Xemén.